Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje pela Polícia Federal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Segundo a polícia, uma vereadora do município é suspeita de envolvimento numa fraude eleitoral. Em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, os policiais federais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão, todos ligados à vereadora Maria Janeide de Souza Peacentini. No gabinete, na casa dela e na de dois assessores, a busca foi por materiais que possam esclarecer a transferência de domicílio de pelo menos 75 eleitores com comprovantes falsificados. Antes, o eleitor precisava ir pessoalmente fazer a mudança de endereço, mas por conta da pandemia, o Tribunal Regional Eleitoral criou o portal Título Net. Foi ao receber os pedidos online que os comprovantes falsificados foram notados e o caso denunciado ao Ministério Público. Para a operação intitulada fake address, endereço falso em inglês, era daqui que os crimes eram cometidos. Em princípio, nós temos a convicção que os eleitores tinham conhecimento da situação e que usaram o sistema da vereadora. Isso ficou bem claro para a gente, que era do gabinete que era tudo feito. Era lá que os documentos eram adulterados e eram lá que eram transmitidos para a Justiça Eleitoral os pedidos. Em nota, a Câmara Municipal de Pinhais diz que esse é um caso isolado e que desconhece o uso da estrutura para o cometimento de qualquer fraude eleitoral. Já a vereadora preferiu não gravar entrevista. A candidata à reeleição e os assessores podem responder pelo crime de falsificação de documentos. O mandato conseguido através de fraude pode provocar uma ação que vise caçar já um registro de candidatura ou caçar a candidatura. Se ela for eleita, é possível que ainda dentro das medidas civis eleitorais, a Justiça Eleitoral receba uma ação de impugnação de mandato eletivo. E daí, ela tendo conseguido ser eleita, pode sofrer a caçação do mandato. E quanto aos eleitores? Há uma possibilidade de ser, sim, enquadrado como crime eleitoral. A pessoa que for eventualmente condenada, pode ser condenada com reclusão, prisão, até cinco anos, além do pagamento de multa.